O senador Requião está assistindo o programa, olha o que é a era da internet, o senador Requião está assistindo o programa, mandou um recado para a gente, ele falou o seguinte, tenho nojo do CQC e desprezo pelos idiotas que o apreciam. Desprezo, ele escreveu com S, desprezo é com Z, senador Requião, não despreze a língua portuguesa. Só isso que nós temos para dizer, reveja o seu professor de gramática. Exatamente, não despreze a língua portuguesa, está certo, senador? Agora é o seguinte, vamos lá, é muito bom contar com sua audiência. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri